A justiça acaba de decidir que as nossas postagens em redes sociais estão dentro da lei. É uma vitória. E nas últimas 24 horas eu tenho sido vítima de mais uma onda de fake news, de mentiras. Dessa vez dizendo que eu estava utilizando dinheiro público para fazer propaganda antecipada. Utilizaram raio, blogs, jornais, aliás ao autossistema da prefeitura e também uma arte. Comi imagem, comi foto, rodando em grupos de WhatsApp e nas redes sociais dizendo isso. Mas a resposta dessa vez veio da justiça e foi favorável à forma séria e correta de se fazer política. Esse jogo sujo de enganações, de mentiras, Mossoró já conhece. Mossoró sabe de onde está vindo e com certeza Mossoró quer mudança. Os meus familiares, os meus amigos estão cientes que muito mais mentiras e fake news ainda vão vir. Mas claro, sempre a verdade será restabelecida assim como foi agora. Eu acredito muito nisso, nessa forma de se fazer política de forma séria, olhando olho no olho para as pessoas, falando a verdade. E eu agradeço muito. Se você puder compartilhar esse vídeo e restabelecer a verdade. Mossoró vai mudar.